Graciane Diz se torcerá para ex-personal em A Fazenda 16 e desabafa. As pessoas nos surpreendem e a hipocrisia também. Ex-esposa do cantor Belo falou sobre o ex-personal que entrou para o reality show da Record. Graciane Barbosa se pronunciou sobre a entrada de Gilson de Oliveira no reality show A Fazenda 16. O personal trainer, que já foi apontado como motivo do fim de seu casamento com o cantor Belo, surpreendeu a Musa Fitness com sua participação no programa, algo que ela não esperava. Graciane mostrou-se surpresa com a exposição pública de Gilson, já que ele sempre havia demonstrado ser avesso a esse tipo de aparição. Mas as pessoas nos surpreendem e a hipocrisia também. Não gostaria de dar mais palco a isso, afirmou Graciane, em entrevista para Fábio Oliveira, do portal Metrópolis. Graciane se manifesta sobre Gilson em A Fazenda 16. Segundo Graciane, as pessoas podem surpreender com comportamentos inesperados. e ela prefere não comentar mais sobre o assunto envolvendo seu ex-personal. Graciane também foi questionada se torcerá por Gilson em A Fazenda 16. A influenciadora deixou claro que não costuma acompanhar reality shows, especialmente devido a sua rotina de compromissos. E garantiu que não há como torcer por alguém sem acompanhar o programa. Graciane contou que tem se dedicado ao estudo neste momento e está sem tempo para acompanhar o reality da Record. Pivô de separação Gilson foi apontado como pivô do fim de casamento de Graciane e Belo. A influência Rimusa Fitness teria se relacionado com o personal por seis meses, no ano passado, enquanto ainda era casada com um cantor de pagode. A partir da exposição, Gilson ficou conhecida em todo o Brasil e recebeu o convite para entrar no reality show apresentado por Adriane Galisteu. Quando tentou vaga como Paquita no show da Xuxa, no fim dos anos 80, Tiziane Pinheiro também já tinha experiência com televisão. Tiziane Pinheiro também já tinha experiência com televisão. Tiziane Pinheiro também já tinha experiência com televisão.